A classe trabalhadora é aquela que está pronta para ter a sua atividade de criação e de transformação da natureza sob controle do capital. O capitalismo é ele quem define o que é a classe trabalhadora. Ela resulta das expropriações que começam lá no século XV, XVI, estão em curso ainda hoje no Brasil e no mundo. A lógica social capitalista continua sendo a lógica de expulsão dos trabalhadores do campo e transformando aqueles que eram trabalhadores no campo com capacidade de se nutrir e de se reproduzir em trabalhadores que precisam agora vender força de trabalho para poder sobreviver, para poder subsistir. E isso marca objetivamente e subjetivamente a grande maioria da população do planeta hoje. Esses dados são impressionantes. O capital vai tentando explorar, para além daqueles que ele já explora, outras formas de exploração do trabalho que, pelo menos no primeiro momento, parecem fragmentar essa classe. Ou a tendência é fragmentar essa classe. Por exemplo, um morador de favela é segregado e não consegue, recebe muito menos nos seus trabalhos ou nas suas condições de vida porque mora em favela. As formas são muito variadas. Todas elas são formas de discriminação, opressão e divisão da classe trabalhadora. Na atualidade, a gente tem trabalhadores com plenos contratos, com direitos, etc. Trabalhadores com contratos mais ou menos de trabalho, mas ainda contratados pela empresa Fim. Trabalhadores terceirizados com alguns direitos, terceirizados com poucos direitos, terceirizados quase sem direitos. E uma massa de trabalhadores que são precarizados praticamente sem nenhum direito. E o melhor exemplo para isso é o trabalhador da Uber. O Uber se apresenta como uma plataforma colaborativa que reúne gente que quer fazer um dinheirinho. Na hora que quiser, ele é livre, etc. É falso. O Uber é a ponta mais concentrada e centralizada de capitais que fomenta pesquisas direcionadas para extração de valor em larga escala e não apenas em escala restrita. Ele associa grandes empresas de diversas áreas. A Google, os grandes bancos, vai associar em parte as montadoras de automóveis, que são as pontas mais concentradas da propriedade, numa atividade que eles vão apresentar como não sendo de trabalho para extração de valor de maneira quase imediata e massiva no mundo inteiro. Eles não detêm a propriedade dos meios de produção. Eles detêm a propriedade das condições sociais de produção. Quem é que vai estar subordinando esse trabalhador ao tempo de trabalho que ele vai fazer? A estrita necessidade. Necessidade que está sendo piorada pelas precárias condições de trabalho que o próprio Uber está generalizando e implementando. O Uber diz que é democrático porque barateia o custo do transporte, mas devasta as conquistas de transporte público naquelas cidades, naquelas regiões onde essa conquista foi fundamental. Não há nenhuma garantia, nem para o motorista, nem para o passageiro, nem do próprio automóvel. Todos os impostos e todos os riscos são assumidos pelo próprio trabalhador. Nós estamos avançando para maior... Não é homogeneização, porque não é isso que acontece, mas para um crescimento inaudito da classe trabalhadora, onde essa igualdade fundamental, ser classe trabalhadora, é a única capaz de converter as desigualdades que o capitalismo traz em diferença e construir uma igualdade real da humanidade no seu enfrentamento contra o capital. Por isso, a luta da classe trabalhadora é exatamente tornar-se unitária para enfrentar essa lógica do capital. A luta da classe trabalhadora é o seu caminho...